Hoje eu vou mostrar para você um dos filtros mais eficientes que existem para aquários, que é o sistema de esponja, que em alemão é chamado de Hamburger Matterfilter, e no Brasil a gente chama de bioesponja, placa de esponja, e esse aqui é um filtro que eu adoro, eu conheci a galera usando esse filtro lá na Alemanha, foi até uma coisa muito engraçada, porque quando eu cheguei lá, eu achei que os alemães iam usar só filtros, errar em filtros de alta tecnologia, só que o pessoal lá costuma ter aquários, uma sala com dezenas de aquários, e todos eles com um filtro desse aqui, com uma espuma e com uma bombinha de ar que toca todos os aquários, é muito legal, e o que são essas esponjas? Essas esponjas, olha só, são vendidas em placas, essas esponjas podem ser de várias cores, principalmente pretas e azuis, e elas podem ser encontradas também com diferentes densidades, então existem esponjas com mais furos ou com menos furos, essa aqui é de 10 ppi, ou seja, 10 poros por polegada, poros per inch, e essa aqui eu acho que é de 20 ppi, e tem umas esponjas que são mais densas ainda, com mais furinhos por polegada, essa densidade ela vai influenciar muito o poder de filtração, e quanto de água que passa também, quanto mais poros, mais densa, menos água passa, e mais rápido ela suja, ela fica colabada, e você tem que lavar com mais frequência, então vai depender do tipo de filtro que você vai querer fazer, e uma coisa muito interessante é que essa esponja aqui é diferente dessa daqui, essa aqui é uma esponja normal, de lavar louça, espuma de colchão, de estofados, é uma tecnologia completamente diferente, por quê? Essa célula aqui é uma célula fechada, então ela tem as arestas, e entre elas tem uma peliculazinha, que é o jeito normal de se fazer essas espumas, essa espuma aqui, ela tem a célula aberta, então ela só tem as arestas, e você pode enxergar por entre as células, né, que é por isso que a água pode passar livremente por essas células, então essa é a diferença, e essa é a vantagem desse tipo de esponja, só uma curiosidade, né, essa esponja ela foi desenvolvida pelos alemães, né, na época da guerra, para ficar dentro dos tanques de combustível dos tanques de guerra, porque os tanques de guerra às vezes eles passavam por obstáculos, e o combustível ele balançava muito e ele perdia o centro de gravidade, então com essas esponjas assim de células abertas, o combustível podia passar por entre as células, e quando ele balançava ela não fazia um rebate, né, muito grande assim dentro do tanque, só uma curiosidade aí para vocês, e a gente pode encontrar essas esponjas de várias marcas, né, tem a JBL, que é alemã, né, que é a original, e tem várias outras marcas também no Brasil, vocês podem encontrar nas distribuidoras, né, e uma delas é a Aquática, que mandou essas esponjas para a gente, a gente está utilizando aqui, então tem essa marca, né, da Aquática, que é a Maxi, muito boa, né, a gente está usando aqui em quase todos os nossos aquários agora, e como é que a gente pode utilizar ela, né, então a gente pode utilizar ela dependendo do aquário que você tem, se for aquários pequenos e médios, a gente usa direto no aquário, eu vou mostrar para vocês, e se forem aquários muito grandes, vocês podem utilizar no Samp, né, então olha só, aqui por exemplo, são aquários grandes que estão em reciculação, e a gente fez aqui, né, uma camada, como se fosse um cesto vidro, né, que a água passa por aqui, aqui ela tem um Air Lift, que pode ser uma bombinha também, né, então a água ela fica passando por aqui direto, e como é um sistema de reciculação com vários aquários, o excesso da água ela também sai por ali e vai para o Samp, né, que eu vou mostrar para vocês já já, então vocês podem ver aqui, olha só, todo o nosso aquário agora tem isso, e aí você pode também, se você precisar de mais vazão, você pode colocar uma bomba, né, além do Air Lift, tem uma bomba normal aqui, aqui, uma bomba submersa, que ela fica jogando, olha só, por ali, ó, ela fica jogando também a água de um lado para o outro, e a água ela passa, né, por aqui e vai sendo filtrada. Ó, podem ver aqui, então todos os nossos sistemas agora são assim. Em aquários pequenos, olha só, a gente pode fazer isso aqui, a gente coloca uma parede inteira dessa espuma, e com um Air Lift. Então, olha só, então essa bateria aqui que tem 16 aquários, até de diferentes tamanhos, olha, ela pode ser mantida por uma bomba de ar só. Se você tivesse uma bomba pequena e pudesse mandar ar para todos esses aqui, você economiza energia e tem aí na sua estufa, né, na sua criação, todos esses aquários com uma filtração excelente. Então, olha só, você fica aqui com uma parede enorme de filtração, com uma bombinha jogando ar, ou no caso aqui é um Air Lift, né, que está jogando a água de um lado para o outro. Olha só, aqui a gente consegue ver também, né, com mais detalhes, ó, então fica uma camadinha, né, um espacinho de água ali, onde você pode pôr um aquecedor, você pode pôr várias outras coisas para a qualidade da água, e a água fica indo daqui para cá, né, e aí a água ela volta pela própria esponja. E aí isso dá uma grande superfície de colonização de bactérias, né, então é um filtro extremamente eficiente. Outra utilização muito comum dessas placas é nos SAMPs, né, então, por exemplo, a gente tem um SAMP aqui, olha só, que aí a gente coloca essas esponjas como um dos elementos, né, de filtração. Então, ela é muito útil, você pode usar, inclusive, a densidade de forma regressa, né, então você coloca primeiro uma densidade maior, até chegar na densidade menor, que é quando a água já vai estar mais limpa, ela vai ter menos sujeira para acumular. Mais um exemplo de como a gente usa essa esponja aqui no nosso sistema de criação, ó, essa é uma bateria que está toda conectada, tem o SAMP, né, lá embaixo que tem as esponjas também, e do SAMP a água ela volta para o sistema, para cada aquário desses, e no próprio aquário, olha só, a gente tem o Hamburger Matter Filter, que é esse sisteminha que você coloca, né, a espuma e um airlift jogando água de um lado para o outro. E o excesso da água, né, que é esse aqui, ela vai pelo ladrão e volta para o SAMP. Então, é um sistema bastante eficiente, bem redundante, né, então você tem vários estágios de filtração, e a gente tem conseguido manter uma qualidade ótima com esses filtros de espuma. Então, pessoal, é assim que a gente usa essas placas de espumas, né, as bioespumas, ou Hamburger Matter Filter, é um sistema muito legal, se você ainda não testou, dá uma olhada aí, e pede para o seu lojista entrar em contato aí com as distribuidoras, a Aquática é uma delas, para vocês terem a disponibilidade dessas placas aqui. É muito eficiente, vocês podem colocar isso aqui nos filtros Hang-On também, tem várias formas de você utilizar essas espumas. Então, é isso aí, pessoal, espero que vocês gostem, e que tenham ajudado vocês aí no sistema de criação que vocês têm aí em casa ou na empresa de vocês.